O ex-embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima morreu na noite de ontem. Ele tinha 88 anos e dedicou a carreira à diplomacia brasileira. Paulo Tarso Flecha de Lima estava internado desde sábado. Ele teve infecção urinária que levou a uma infecção generalizada. Flecha de Lima nasceu em Belo Horizonte e ocupava a cadeira 12 da Academia Mineira de Letras. A carreira diplomática começou em 1955, no Itamaraty. Flecha de Lima foi chefe do Departamento de Promoção Comercial e subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Comerciais. Em 1985, se tornou secretário-geral das Relações Exteriores. Foi embaixador em Londres, Washington e Roma. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que Paulo Tarso Flecha de Lima se dedicou ao ideal de que a política externa pode e deve contribuir para melhorar concretamente a inserção internacional do país e a vida de todos os brasileiros. Ele foi casado por 54 anos com Lúcia Flecha de Lima, que faleceu há 4 anos. Flecha de Lima deixou 4 filhos e 10 netos.